NR, divulgações na pegada do Arroxa Me disseram vai não Não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar E tá passando um momento difícil Me disseram cuidado O último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é Enquanto tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Tantos outros tentando cantadas de novela E eu aqui escrevendo um poema Enquanto tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo Tantos outros tentando cantadas de novela E eu aqui escrevendo um poema Eu tô aqui comprando um vestido novo Eu tô aqui comprando um vestido novo Tantos outros tentando cantadas de novela E eu aqui escrevendo um poema Enquanto tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vestido novo E eu aqui escrevendo um poema Enquanto tô tentando um poema Enquanto tô tentando tirar a roupa dela Enquanto tô tentando tirar a roupa dela Ah, oh, oh, oh Mas do que de tu Quero te lembrar do começo Cansa aí, vai Antes do último mês Quero te lembrar do primeiro E antes de fechar a mala Só quero lembrar que ela testemunhou Muito amor E agora ela só vai servir Pra te despachar de mim Só deixa eu te avisar vai dar saudade E me esquecer não vai ser tão suave E já pensou se o seu corpo reclama Que o coração ficou na minha cama Antes de ficar solteira sente o drama Solteiros também ama Só deixa eu te avisar vai dar saudade E me esquecer não vai ser tão suave E já pensou se o seu corpo reclama Que o coração ficou na minha cama Antes de ficar solteira sente o drama Solteiros também ama E antes de fechar a mala Só quero lembrar que ela testemunhou Muito amor E agora ela só vai servir Pra te despachar de mim Só deixa eu te avisar Só deixa eu te avisar vai dar saudade E me esquecer não vai ser tão suave E já pensou se o seu corpo reclama Que o coração ficou na minha cama Antes de ficar solteira sente o drama Solteiros também ama Solteiros também ama Só deixa eu te avisar vai dar saudade E me esquecer não vai ser tão suave E já pensou se o seu corpo reclama Que o coração ficou na minha cama Antes de ficar solteira sente o drama Solteiros também ama Se você não cuida Se você não cuidar Cuidado só Você e o mundo inteiro Quero ela do lado Ela sente falta das surpresas E outras coisas que você não faz Mas fazia um tempo atrás Cuidado rapaz Vai Quebra a rotina Eleva sua mina pra dançar Ao som daquela banda correr Vai Comprar bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor da vida dela Quebra a rotina Eleva sua mina pra dançar Ao som daquela banda correr Vai Comprar bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor da vida dela Se você não cuidar Oh Cuidado só Você e o mundo inteiro Quero ela do lado Ela sente falta das surpresas E outras coisas que você não faz Mas fazia um tempo atrás Cuidado rapaz Vai Quebra a rotina Eleva sua mina pra dançar Ao som daquela banda correr Vai Comprar bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor da vida dela Quebra a rotina Eleva sua mina pra dançar Ao som daquela banda correr Vai Comprar bebida de litro e chapa com ela Faz essa noite a melhor da vida dela N.R. Divulgações na pegada da roxa Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcentro Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo você minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo você minha mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo quem me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto Quando você chega perto eu me desconcentro Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo você minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo você minha mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo você minha mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz O minuto do seu tempo já me satisfaz O minuto do seu tempo já me satisfaz NR Divulgações na Plegada do Arrocha Amanhã ele vai tá na primeira balada Vai beijar na boca da mina que cê tem raiva E ainda vai andar com ela de mãos d'água Pra mostrar pra todo mundo que virou a paz Você vai me ligar falando que não tem volta Vai postar foto com as amigas que ele não gosta Vai falar pra todo mundo agora, tô solteira Com as três semanas dura essa brincadeira Seu telefone vai tocar na madrugada E vai ser ele com a voz embriagada Falando que te ama, que tá louco pra voltar E pra piorar, cê volta E nem se toca Que ele só lembra de você e dá saudade Só depois que pega aquele que é na cidade Cê volta E nem se toca Já se acostumou, tem preguiça de tentar Fica com outra pessoa, não vai lhe matar E mesmo assim cê volta Amanhã ele vai tá na primeira balada Vai beijar na boca da mina que cê tem raiva E ainda vai andar com ela de mãos d'água Pra mostrar pra todo mundo que virou a paz Você vai me ligar falando que não tem volta Vai postar foto com as amigas que ele não gosta Vai falar pra todo mundo agora, tô solteira Com as três semanas dura essa brincadeira Seu telefone vai tocar na madrugada E vai ser ele com a voz embriagada Falando que te ama, que tá louco pra voltar E pra piorar Cê volta E nem se toca Que ele só lembra de você e dá saudade Só depois que pega aquele que é na cidade Cê volta E nem se toca Já se acostumou, tem preguiça de tentar Fica com outra pessoa, não vai lhe matar Cê volta Cê volta E nem se toca Só depois que pega aquele que é na cidade Cê volta E nem se toca Já se acostumou, tem preguiça de tentar Fica com outra pessoa, não vai lhe matar E nem se toca E mesmo assim cê volta Tem gente que é mais forte que um homem de fé Defina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais apto que o flash Mas eu não Mas eu não, eu não, eu não Eu nunca esqueço Eu me ligo, vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria super caída E o meu super poder É correr atrás de quem sofre Com a minha vida Ninguém tem dó Ninguém tem dó de mim, bebê Tem gente que é mais forte que um homem de fé Tem gente que é mais forte que um homem de fé Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais apto que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu nunca esqueço Eu me ligo, vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria super caída E o meu super poder É correr atrás de quem sofre Com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria super caída E o meu super poder É correr atrás de quem sofre Com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria super caída E o meu super poder É correr atrás de quem sofre Com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria super caída E o meu super poder É correr atrás de quem sofre Com a minha vida Ninguém tem dor Do super caída Cor caída Ele não tem nada Ele já viu esse roxinho, esse é o pescoço E toda noite você some e vem no sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E que tem outro peixe que tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tende sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu que você faz amor sem gosto E que tem outro peixe que tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando seu anzol E o que tá faltando lá, tende sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem O som desce pras três Ainda tô deitado, enrolado na coberta E nem sei se saio dessa cama, nesse ano ou nessa década E talvez se a ausência da saudade for uma coisa certa Aí de vez, mesmo se um pingo de vontade me levanta as pressas Coração virou escudo pra aguentar isso tudo Não deixe a saudade ter um papel importante Ser o principal meu ator coadjuvante E hipnotizar você Não deixe a saudade ter um papel importante Ser o principal meu ator coadjuvante E hipnotizar você E fazer você Não deixe a saudade ter um papel importante Ser o principal meu ator coadjuvante E hipnotizar você E fazer você Não deixe a saudade ter um papel importante Ser o principal meu ator coadjuvante E ser o principal meu ator coadjuvante E hipnotizar você Não deixe a saudade ter um papel importante E fazer você 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 O são dez pras três E a gente se encontra em segredo Só porque eu Só porque eu tô te encarando Só porque você Fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é no escondido Que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é no escondido Que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Que é vivido Bota a mão na cabeça Pra não perder os PWG Não me imagina você fazendo amor com outro É ruim ver outro cara beijando seu pescoço Como eu nunca beijei, nem da primeira vez Será que quando eu estiver com outro alguém Você vai sentir isso que eu senti também Será que vai doer? Será que vai sofrer? Ele tá vivendo a vida que eu planejei Tá sentindo o cheiro do perfume que eu te dei Tá achando lindo o vestido que eu comprei Beijando sua boca com batom que eu gostei Você disse que eu moro em seu coração Mas eu ocupo o quarto de empregada, ele é a suíte da mansão Cansei de ser sua segunda opção Ele dorme com você, eu com a geladeira e o fogão Tô indo embora, já levei as malas Tô levando o guarda-roupas e o sofá da sala A aliança que eu te dei no nosso casamento Vou perder o dinheiro, vou gastar bebendo Tô levando nossa cama e a televisão Depois de ver uma cena dessa traição Eu não deixo um centavo, nada pra você O dinheiro que eu tenho agora é pra beber Pra beber Ele tá vivendo a vida que eu planejei Tá sentindo o cheiro do perfume que eu te dei Tá achando lindo o vestido que eu comprei Beijando sua boca com batom que eu gostei Você disse que eu moro em seu coração Mas eu ocupo o quarto de empregada, ele é a suíte da mansão Cansei de ser sua segunda opção Ele dorme com você, eu com a geladeira e o fogão Tô indo embora, já levei as malas Tô levando o guarda-roupas e o sofá da sala A aliança que eu te dei no nosso casamento Vou perder o dinheiro, vou gastar bebendo Tô levando nossa cama e a televisão Depois de ver uma cena dessa traição Eu não deixo um centavo, nada pra você O dinheiro que eu tenho agora é pra beber Pra beber Eu chorei demais Eu corri atrás Se quase eu morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce ouve? Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou atirar Você vai descer na posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou atirar Você vai descer na posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais Eu corri atrás Se quase eu morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce ouve? Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou atirar Você vai descer na posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou atirar Você vai descer na posição No ranking de amores Joga baixinho, vai, vai A cada boca que minha boca põe a língua Você vai descer na posição A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou atirar Você vai descer na posição No ranking de amores da minha vida Você vai descer na posição No ranking de amores da minha vida É que a gente não se amou direito Pra nós dois um a você só É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou, tá resolvido Mas só aceito despedida Se ela for de grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Que eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou, tá resolvido Mas só aceito despedida Se ela for de grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Que eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar que acabou na hora H Tô saindo mais, tô bebendo menos Tô quase excluindo seu amor, delícia do meu pensamento Hoje cedo eu tava me afogando em casa Pra tentar achar outra boca pra minha Mas durou tão pouco a minha alegria Eu senti na gola da minha camisa O seu perfume dá voo, dá voo Dá vontade de lhe ter de volta O seu perfume dá voo, dá voo Dá vontade de ligar agora O seu perfume dá voo, dá voo Dá vontade de te ter de volta O seu perfume dá voo, dá voo Dá vontade de ligar agora Tô saindo mais, tô bebendo menos Tô quase excluindo seu amor, delícia do meu pensamento Hoje cedo eu tava me afogando em casa Pra tentar achar outra boca pra minha Mas durou tão pouco a minha alegria Eu senti na gola da minha camisa O seu perfume dá voo, dá voo Dá voo, dá vontade de lhe ter de volta O seu perfume dá voo, dá voo Dá voo, dá vontade de ligar agora O seu perfume dá voo, dá voo Dá voo, dá vontade de lhe ter de volta O seu perfume dá voo, dá voo Dá voo, dá vontade de ligar agora Basta ouvir sua voz De quem já não se importa Basta ouvir sua voz De quem já não se importa A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado O homem se desapegado O homem se desapego A gente conversa Sem usar palavras Sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado Oh 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 Olha o nosso sofá na caixa de tolho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão de mudar o inquilino do seu coração O sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu O sempre vai ser eu, aquela história de um amor sem um ponto final O sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original O sempre vai ser eu, sempre vai ser eu O sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu O sempre vai ser eu, aquela história de um amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, mulher, quem tem a chave do seu coração original Olha o nosso sofá na caixa de tolho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão de mudar o inquilino do seu coração O sempre vai ser eu, sempre vai ser eu O sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu O sempre vai ser eu, aquela história de um amor sem um ponto final O sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original O sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu O sempre vai ser eu, aquela história de um amor sem um ponto final O sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu